Furios, olha a nossa barriga crescendo, a gente tá grávido Nossa, eu vou ter um filho, o que é isso? Eu também, ele tá nascendo, tá vindo Ah, não, nasceram, olha aí na frente Uh, ele nasceu, meu filho indo embora Volta aqui, Furiosinho Volta, Furiosinho, não foge E o Atinhos, o Atinhos tá parado aí Ele tá parado, ó, será que dá pra eu poder pegar ele? No colo? Vamos tentar pegar Atinhos, volta aqui, ele também quer fugir, eu vou pegar Peguei, peguei o meu também, tá aqui Oh, o Atinhos A gente tá brincando com ele Eles tão muito felizes, tá saindo o coração Nossa, será que dá pra poder Colocar o Furios e o Atos pra poder brincar? Vou colocar o Furiosinho aqui Eu também, eu vou colocar ele do lado Não briguem, vocês dois, não brinquem Você tem algum brinquedo? Eu tenho um aviãozinho Eu tenho aqui um controle Eu vou dar o aviãozinho pro Furiosinho E eu vou dar o controle pro Atosinho Aê, os dois tão brincando Legal, só que eu acho que o Furiosinho também quer jogar no controle Tem outro controle aqui, será que dá pros dois jogarem? Ó, vou dar um aviãozinho também pro Atosinho E agora eles precisam de uma TV, porque só os controles sem TV não dá Verdade, não dá pra jogar sem TV Ó, eu tenho aqui mais um brinquedo O que é isso? Deixa eu ver É um brinquedo antigo Brinquedo antigo? Parece um gato Um Game XP Você conhece esse Game? Não, nunca vi É aqueles que é pra gente cuidar de um mascote? Eu acho que sim Eu acho que é pra poder cuidar de um gatinho, né? Ah, então eu vou dar pra eles cuidarem Eles vão cuidar do primeiro gatinho deles Nossa E eu tenho uma ideia agora A gente pode sair por aí e procurar mais amigos pros nossos filhos Então bora pegar eles e procurar mais amigos Ah, então vamos deixar eles aqui sozinhos, coitados deles Vem junto Olha aquilo lá, Furios, tem um avião Um avião? Ali É de brinquedo? É um avião de madeira Não vai ser o melhor avião de todos Mas eu acho que dá pra voar com ele Ah, eu não tenho coragem não Eu vou tentar Eu vou entrar aqui na frente e tentar dar uma ré Ele não tá andando Por que o avião não tá andando? Eu acho que ele tá travado Será que ele tá travado na árvore? Aqui, vamos quebrar a árvore Aqui em cima também As folhas Tira as folhas Tô tirando aqui todas as folhas Aqui em cima também Agora eu acho que vai Agora não tem mais Vai, tenta Ele virou Ele virou E agora vai pra frente, avião Não, não consigo Você me jogou pra fora do avião? Ué, ele precisa de gasolina A gente vai conseguir gasolina Eu acho que a gente tem que conseguir carvão Vamos já fazer aqui uma bancada de trabalho Tem madeira aí contigo? Não, não tenho madeira Pega umas madeiras Aí Obrigado E aí a gente precisa fazer uma picareta Vou pegar mais madeiras aqui Ih, seu filho fugiu Meu filho? Cadê ele? Não, mas o meu filho tá na minha mão Tem outro filho meu? Ih, eu tive dois filhos, Furious Aqui eu tenho que pegar ele também São gêmeos São gêmeos É o Atinhos 1 e o Atinhos 2 Então eu vou colocar o Atinhos 2 E aí, ó Pra poder brincar Sim, agora a gente já tem 3 pra brincarem junto Mas eu ainda quero encontrar mais Já pensou se o Creeper tiver um filho? Verdade, será que os Creepers tem filhos? Não, mas o filho do Creeper não vai saber brincar direito Ele vai explodir nossos filhos Verdade Aí, eu peguei mais madeira Já vou fazer aqui umas picaretas de madeira Fiz duas aqui, Furious Pega uma pra ti Vamos pegar um carvão Eu acho que naquela montanha tem Eu vou tentar levar esse avião junto Aí, quebra Aí, quebrei Quebrei Tá comigo Vai levar ele? Sim, tá comigo E eu também preciso de comida Aqui tem umas vacas Me dá comida Vaca, me ajuda Tem aqui também Tem ovelhinhas Tem ovelha? Acho que eu vou dar picaretada na vaca Aí, consegui Consegui uns bifes Agora dá pra correr até aquela montanha Ô, ô, Furious Oi Tá com o meu outro filho aí? Tô, tô com o seu outro filho aqui Ainda bem, eu já tava preocupado É que eu só tenho um filho Aqui, eles estão aqui brincando Ah, ainda bem, ainda bem Vamos olhar aqui embaixo Aqui tem carvão Aqui, olha ali Não, só que tá cheio de mobs Tá cheio de mobs Ah, tem bastante Tem creepers Não, não, corre Corre, vamos em outra caverna Essa aí não dá Aqui tem carvão mais fácil Nessa aqui, a gente pode pegar o carvão Furious, eu consegui carvão Consegui, eu também consegui bastante carvão Boa Vamos colocar o nosso avião de volta aqui E tentar colocar carvão O que é aquilo ali? Olha pra trás O que é isso? Ah, não Não A bruxa também teve um filho? Ela teve um filho E agora a bruxa não tá mais nos atacando Verdade Ela tá cuidando do filho Ela nem tem tempo de jogar poções em nós Ai, tem um creeper ali atrás Creeper, não vem Ô, 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 ô Bruxa, por que você colocou o teu filho na parede? Sai, tira Tira ele de dentro da parede Ó, deixa eu derrotar esse creeper aqui Tem um creeper ali Ele tá ali atrás? Não, não, não Sai, creeper Sai, creeper Olha a bruxinha, filho Só que essa bruxa tá meio esquisita Ela tá entrando dentro da parede E... Sai, sai Não faz isso Ela tá escondendo o filho Ela tá escondendo o filho da gente Ela tá escondendo o filho da gente Por quê? Ai, ela nos levou até o creeper A bruxa continua malvada Sai, creeper Sai, creeper Não, essa bruxa continua malvada Vamos embora Furious, eu consegui ligar o avião Consegui ligar? Deixa eu ir aí atrás Entra aí Ah, não consigo entrar Não consegue? Não consigo entrar Mas tem uma coisa Que esse avião é feito de madeira Sim Então é tranquilo de fazer um avião Você pode fazer um avião pra ti também É verdade Eu vou fazer um avião aqui pra mim rapidinho Faz aí Pronto, pronto Fiz Fiz? Boa, boa Agora me segue Vamos voar Vamos voar Eu não sei pilotar avião não Nem eu Nossa, a gente aprende O meu tá subindo demais Furious, dá a volta Dá a volta Vou dar a volta Vou dar a volta Vamos pousar ali onde tem uma pirâmide do deserto Uh, tem um templo Sim, a gente pode pegar alguma coisa Ai, eu bati meu avião na torre Ah, eu tô batendo também Bateu? Onde é que caiu? Aí, aí tá na água Boa Eu fiz um pouso muito lindo, você viu? Eu vi, foi na água E até agora o avião tá balançando E o melhor é que os aviões estão 100% ainda Eles não explodiram nem nada Vamos entrar nesse templo e pegar as coisas que tem nele Não, tem um Creeper Tem um Creeper, cuidado Tem um Creeper aqui? Sim, tem um Creeper Ah, tem um Creeper lá no fundo Eu vou esconder Ah, tá aqui do lado Ué, ele tem o filho dele na cabeça Ah, ele não tá atacando Porque ele tá cuidando do filho Sim, ele não vai poder nos explodir Porque ele tá com o filho Ha, ha, Creeper Vira pra cá pra mostrar o filho, Creeper Oh, olha ali Olha o filhinho dele Ah, vamos dar um brinquedo pro filho do Creeper Bora, eu vou dar um aviãozinho Ele merece Aí, legal Ah, ele ganhou o brinquedo Agora tá legal Ih, olha ali atrás Nossa, é um bebê? É um bebê Creeper Tem outro Ele tinha dois filhos Ah, é um bebê Creeper Bora dar um brinquedinho pra ele também Sim Toma aqui um GameXP pra você Aê Ele tem a boquinha roxa Boca aberta Que engraçado É, parece uma chupeta Eu peguei o brinquedo dele sem querer Pera aí Pega o GameXP pra ti É uma chupeta? Parece uma chupeta Ah, verdade Vamos ver o que tem de itens aqui Enquanto esses filhos dos Creepers Ainda não aprenderam a nos explodir Bora, cuidado Cuidado com a CETES Não, eu vou direto assim Aí eu quebro a placa de pressão Ó, tem diamantes Tem diamantes? Sim, tem diamantes E tem também esmeralda Eu vou pegar esmeralda E ouro eu não vou deixar Porque eu adoro ouro E aqui Mais ouro Mais ouro Aí, peguei todas as coisas Eu tô subindo Ó, e uma coisa que eu não testei Dá pra pegar o filho do Creeper no colo? Eu não sei Nossa, me assustei com esse Creeper Cadê ele? Ah, tá ali Tá aqui Tá aqui Ele tá meio triste Vamos tentar É, por isso eu quero pegar ele no colo e levar ele Vem, vem Creeper Não, ele não vem Ele não quer vir comigo Ele sabe que eu não sou um Creeper Ele não vai Pra ti, talvez Eu vou deixar meu filho brincando com ele Vai deixar brincando com ele? Aí, correu Ele tem medo do teu filho Ele tem medo do meu filho E olha que teu filho é verde Ele até podia pensar que ele é um Creeper Um pouco diferente Mas então vamos deixar esses Creepers aí Vamos embora Porque se o filho do Creeper crescer Ele vai nos explodir Aê, tô voando Agora, Furios A gente tem que procurar uma vila Ali tem uma vila do deserto Ih, que explosão foi essa? Meu rapinho que explodiu Meu rapinho explodiu Ah, não Eu vou te resgatar Resgata aí, meu filho tava aqui Teu filho tava ali Olha o resgate Me ajuda Ah, tô te vendo Eu tô te vendo Eu vou pousar Vou pousar Pera aí Você vai pousar aqui? Vou pousar Vou tentar pousar Não, 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 não Ah, meu avião também explodiu Nossa, você acabou batendo Sorte que eu tenho outro avião Eu tenho mais um avião aqui pra você Boa, boa Meu filho tá bem Ó, meu filho ainda tá bem Sim, ele caiu junto comigo no avião Mas ainda tá bem Ó, vou colocar meu avião aqui Boa, boa Também vou colocar o meu Vai, tô pronto Bora, 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 bora Voando Agora eu não vou deixar esse avião cair A gente tem que procurar uma vila Mas eu quero uma vila daquelas Não essa do deserto Porque ali é muito quente Uma vila normal Uma vila na floresta Uma vila nas planícies Lá tem uma floresta Ah, e aqui tem uma selva Será que tem vila aqui? Ah, não Normalmente na selva não tem vilas É mais nas planícies Ah, dá pra deixar o avião bem mais rápido assim Nossa, tá muito rápido Olha só Vou fazer outras manobras Será que eu consigo fazer um loop com o avião? Será? Vamos tentar Aí, lá vou eu Eu tô com medo Vai fazendo loop Vai, avião Tá dando certo Tá dando certo Vai dar certo Olha só Não, 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 não Tá indo pra baixo Ah, explodiu A gente tá perdido na floresta A gente tá perdido na selva E agora pra gente se encontrar? Eu vou tentar fazer um sinal de fumaça Eu tô soltando um monte de coração Tá vendo os corações, Furious? Tô vendo, tô vendo Tô chegando, tô chegando Boa Aqui De que lado? Onde? Aqui Por cima Ah, ali Meu filho tá com fome, Furious O meu também A gente precisa sair daqui É, eu acho que eu vou dar uma dessas coisas que aparecem nas árvores pra ele Esse cacau Olha, um Enderman Enderman? Cuidado, um Enderman aqui Enderman? Tá aqui na frente Cuidado, cuidado, cuidado Ali, tô vendo ele É, mas é só não olhar pro Enderman Olha, ele tá com um filho É verdade, o Enderman também teve um filho Como assim? Ele tá de mão andada com o filho dele Ah, mas isso eu preciso olhar Eu vou olhar pra ele pelo menos uma vez Olha só o Enderman Junior Será que o Enderman Junior nos ataca se a gente olha pra ele? Eu não sei Eu acho que não É, ele ainda não sabe disso Parece que quando eles estão juntos, eles ativam o modo proteção, né? Tipo o amor de mãe e pai que fica protegendo o filho Aí eles não atacam É, eles viram pacíficos Ah, gostei desses mobs com filhos Eles são muito mais legais Verdade Vamos deixar eles aí e vamos procurar a saída dessa selva Aí, tamo chegando no final da floresta Tamo chegando Olha E o que é isso? Uma vila? Uma vila Ah, antes até eu peguei uns diamantes Quer um diamante pra ti? Uh, muito obrigado por me dar diamante Aê, vamos ver o que a gente encontra nessa vila Talvez tenha um ferreiro que tenha mais diamantes E a gente pode pegar os diamantes dele Não, olha o que eu vi Você tá vendo mesmo o que eu vi? Um golem filhote? Um golem filhote? Como é sério isso? Olha só Ah, tem vários O golem também teve um filho Tem mais? Oh, eles tão brincando Isso sim é um lugar legal pra gente deixar os nossos filhos Verdade, mas ficam bem protegidos É, aí Cuida dos nossos filhos Olha ali Um golem andando com o filho na mão Nossa Que bonitinho Ah, muito bom Só que esse golem não vai proteger contra os zumbis Que ele tá cuidando do filho Verdade Ele tá cuidando do filho Ele só vai bater no zumbi se o zumbi atacar o filho dele Ó, tem mais Tem mais Tem mais pra lá É uma vila só de golems Nossa, será que aqui Nessa vila que nascem os golems de todas as vilas? É possível Isso aqui é a escola dos golems Ah, eu só tenho que comer uma maçã aqui Que a minha vida tá meio baixa Ih, o que aconteceu? Não vi Eu não vi o que aconteceu Foi esse golem? Esse golem atacou alguém? Será que foi esse golem? Ele tá olhando pra você Cuidado, ele tá olhando Tá olhando meio... Tá meio brabo Não, não Ô, golem, sai daqui Ai, ele me atacou Eu morri Ai, eu voltei Eu voltei, Furious Nossa, você voltou Onde é que você tá? Eu tô aqui atrás E agora esse golem que me matou Tá dando flor pra alguém Ele tá dando flor pro villager Não, esse golem é ruim Eu não quero mais ficar perto dele Furious, eu tô chegando aí Olha pra trás Olha pra trás O quê? Um golem pequeno tá me atacando Ele tá querendo te pegar Não, não Ele tá ficando malvado também Eu acho que ele é filho daquele golem malvado Olha, os dois tão querendo me atacar Ah, não Mas também não bate nele que ele é criança Olha, o pai O pai e o filho tá querendo te pegar O que você fez com eles? Não, não, não Deixa Deixa ele aí Vamos embora Vamos embora Ele é mal educado Furious, eu ainda tenho um avião no meu inventário Tenho um avião Também tenho um Aqui Vamos colocar ele E sair voando dessa vila Que deu problema Eles não gostaram muito da gente Então agora Eu acho que a gente tem que procurar Só deixa eu levantar isso aqui A gente tem que procurar Um portal do Nether Portal? É, um portal Eu tinha visto um portal Eu usei meu avião Até vou pegar ele de volta Que ele ainda tá bom Ainda dá pra usar mais vezes E aí, cadê o portal? E tá aqui, tá aqui o portal Tá pra lá Ah, tá vendo ele Eu também, tô vendo ele Tá ali, tá ali o portal Ó, e tem ouro Ah, mas eu não consigo pegar o ouro Tem uma picareta de ferro Ah, tem uma picareta de ouro Tem uma picareta Não, ele sumiu Não tá aqui E não tá nem no meu inventário Ah, não Não, não Vamos pro Nether Esse mundo aqui tá muito ruim Aí, chegamos aqui no Nether Chegamos aqui E olha só Como é que tá diferente Ah, tem Olha isso Tá vendo ali que tem uns ghasts filhos Tô vendo Tem Tá cheio de ghasts filhos Oi, o ghast bebê Ele é muito pequeno Ah, tá aqui do seu lado Ele não te ataca Não, ele não ataca Ele é pacífico Só quando eles crescem Que aí eles ficam malvados Vamos tentar descer lá Só que a minha vida tá meio baixa Talvez eu vou morrer Mas eu vou tentar Ai, consegui Cheguei Deu certo Boa, boa Conseguiu Ai, não Não, agora eu morri Furios, eu voltei aqui Só que eu tô sendo atacado por alguém Olha o filho do Hoglin Olha o filho dele Não, eu não sei Ele tá invisível o Hoglin Ele te atacou? Eu não tô te vendo Tem alguma coisa invisível me perseguindo Será que sou eu? Não, tá tudo invisível Eu não sei o que tá acontecendo Isso aqui tá muito assustador Tu tá aí perto de mim? Eu tô aqui do seu lado Sério? Não tá aparecendo Tô aqui na sua frente Não, tá invisível Eu só tô vendo os Piglins E eu tô escutando os teus passos Tá escutando? Sim Ó, esse sou eu Sim, eu tô escutando Ih, eu não tô achando o Atos bebê Eu perdi o Atos bebê, Furios Não, eu não acredito que você perdeu ele A gente vai ter que voltar e procurar ele Ih, agora a gente fez helicópteros Muito difícil controlar É mais difícil que o avião Não, meu Tá tranquilo de controlar Você tá tranquilo? É Acho que você não sabe pilotar helicóptero direito Eu tenho aqui uns olhos do Andy Vamos jogando eles e ver onde fica a Stronghold Pra gente derrotar o dragão Parece que já é por aqui Será que tem um dragão bebê? Dragão bebê? Ah, vamos descobrir se o dragão teve um filho E agora, como é que faz pra pousar esse helicóptero? Ah, é assim É assim Ó, o olho mudou de direção Acho que é pra cá É um pouco mais pra lá É um pouco mais pra lá que fica a Stronghold Talvez aqui Ih, agora ele tá indo pra baixo É aqui É aqui embaixo É bem aqui Bem ali na frente daquele cogumelo Pode pousar até em cima dele Quero te ver pousar em cima do cogumelo Como é que pousa? Eu não sei Tem que apertar S Tá pousando onde? Eu não tô te vendo Aqui do seu lado Ah, aqui? Do seu lado Desce, Furios Em cima do helicóptero? Quero ver se é bom Vai, vai Em cima do helicóptero Em cima do helicóptero Será que eu consigo? Vai Ó, vou tentar Um pouquinho mais pra frente só Não, ela tá miolando Tá miolando Não dá Então pousa em cima daquele cogumelo Ai, ai pousou Ele acabou de perder a força Boa, deixa ele aí Porque a Stronghold tá aqui perto Ó, ela tá em cima daquele morrinho Aqui Ela tá bem aqui Bem aqui embaixo É onde a gente tem que cavar Pra achar a Stronghold Eu só tenho uma picareta de ouro, Furios Tem alguma picareta pra me ajudar? Eu tenho uma picareta Eu tenho uma picareta de diamante De diamante? Boa Aquele diamante que você me deu Eu fiz Toma aqui Aí, agora sim Agora vai ser melhor pra eu cavar E eu tava vendo no meu inventário Eu tenho uma mamadeira Isso é uma mamadeira? É uma mamadeira Ah, no meu também tem uma aqui, ó Mamadeira de Furios Ah, verdade Mas depois a gente vai beber essas mamadeiras Eu não quero beber agora Eu tenho uma aqui que parece que ela é muito forte Essa aqui? Ih, é uma mamadeira espada Devolve minha mamadeira espada Eu não quero ficar sem Vamos testar Eu vou bater em ti aqui com ela Não, não, sai daqui Sai daqui Furios, eu tô cavando Vem junto Eu tô com medo já Você tá muito, muito lá embaixo Eu tô descendo Então cava outro buraco do lado Que a fortaleza tá aqui embaixo Ih, Furios Eu achei meu filho Meu filho Você achou seu filho? Sim, ele tava brincando aqui no portal Deixa eu ver Ele tava aqui embaixo Ah não, ele tava brincando no portal Tá cheio de traças Ele nem quebrou o spawner Meu filho podia ter me ajudado Ele podia ter quebrado esse spawner pra mim Ai, agora elas vêm me atacar Ui, eu tenho aqui, ó Eu tenho bastante olho do fim Eu também tenho bastante aqui Mas eu acho que eu vou colocar meu filho de castigo Como que ele me dá um susto desses? É, sim O meu filho tá aqui comigo O meu também tá aqui Mas, não sei Eu vou deixar ele um tempo sem brincar com aquele aviãozinho Aí, vamos completando o portal do Andy É agora Aí, beleza Um, dois, três Lá vou eu Chegamos Chegamos aqui do Andy E agora, Furios Vamos testar aquela mamadeira Aí, Furios Tô chegando lá em cima E agora eu acho que eu vou beber minha mamadeira Ih, ih Tá cheio de dragões bebês Olha aí Dragões bebês? Sim, sim Olha isso Ganhou um monte de efeito Sai daqui, sai daqui, dragão Agora eu ganho um monte de efeito Pelo menos eles não conseguem chegar em mim Porque eu tô correndo muito rápido por causa dessa mamadeira Você tá correndo muito Nossa, tá muito rápido Ih, tá cheio de esponjas aqui Tem umas esponjas ambulantes Eu acho que eu tenho que usar essa mamadeira pra atacar as pessoas Vamos tentar Uh, ela dá muito dano Ela dá muito dano Só que minha vida tá muito baixa Ó, toma aqui, toma aqui mais uma mamadeira Eu preciso me esconder aqui Onde é que você tá? Me joga a mamadeira Eu tô morrendo Joga ela aqui Boa, mamadeira de Furious Aí, vou beber ela também E agora ganha os efeitos Ué, essa aqui não me deu os efeitos? Efeitos? Tua mamadeira tava quebrada, Furious Não, não fala isso O dragão pousou Vamos rápido derrotar ele Aí eu acho que a gente vence Ah, ele já saiu Ele já saiu Olha ali o dragão bebê Ele é muito diferente Eu nunca vi isso Ele é muito bonitinho Ele protege, né? A mãe que é o dragão Pois é Eles nos atacam E é pior que o ataque do dragão Porque eles são muito rápidos Ó, eu acho que agora o dragão vai pousar Ele tá descendo É a hora Eu vou tentar É a hora Tá de avião, Furious? Tô de avião Vou tentar pegar ele no avião Aí, se ele não me acertar com a asa Eu vou dar um golpe Dois, três Ih, ele tá perdendo pouca vida Ai, eu morri Furious, minha vida tá muito baixa Calma aqui Eu tenho quatro mamadeiras suas Mas a mamadeira não recupera a vida Ela não recupera a vida? Ah, não Eu preciso comer Eu tenho algumas comidas aqui Eu tenho maçã dourada Como é que eu vou pegar aquela maçã? E agora? Espera passar, espera passar Ih, eu preciso também de uma espada mais forte, Furious A mamadeira não tá dando dano nele É, como é que eu vou bater num dragão com uma mamadeira? Aí, me dá a espada Toma aqui, toma essa espada aqui, ó Boa, boa É uma espada de netherite encantada Agora sim Aí, o dragão tá descendo Eu vou testar a espada que tu me deu Testa, testa Aí, só acertar aqui atrás Vamos ver Ó, ela dá muito dano nele Ela dá muito dano Não, ele me jogou pra longe Ó, ele tá descendo de novo Ah Vai, 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 vai Não, ele me jogou pra longe Eu tô com o coração Eu tenho que comer uma maçã dourada Vai, vai, bate nele Boa, 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 boa Tá quase Aí, mas Conseguimos Deu o outro dragão Vencemos Boa Agora meu filho não tá mais de castigo Ele saiu do castigo Agora ele pode brincar